Olha, para nós cristãos, a Semana Santa deste ano será bem diferente daquela que estamos habituados a viver, por causa da pandemia de coronavírus. As missas serão mais simples, sem o povo, mas a igreja tem orientações para renovar a fé e acompanhar as celebrações de casa. Estamos na Semana Maior. O Domingo de Ramos marcou a entrada de Jesus em Jerusalém. Não houve a tradicional procissão, mas eles ganharam vida nas janelas. Cada registro feito por fiéis de várias partes do país demonstram que a fé não se restringe ao templo. Ela se renova no seio das famílias. Por causa da pandemia de coronavírus, as celebrações serão mais simples, mais curtas, sem povo, mas não menos importantes. Em família, cada cristão deve se preparar espiritualmente para acompanhar as missas pelos diversos meios de comunicação, pela TV, pelo rádio e também pela internet. Assim, a igreja convida cada um a viver esse tempo de oração e de renovação da fé. Essa renovação exige um exame de consciência e pedido sincero de perdão dos pecados. Quando é impossível confessar, a gente entra em si, faz o exame de consciência, reconhece os próprios pecados, coloque-se diante do crucificado, peça o perdão, renove o propósito da vida cristã, o propósito da vida virtuosa de obedecer a Deus, de seguir os mandamentos. Seguindo orientações da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, a CNBB também elaborou sugestões para celebrações no Brasil. Na quinta-feira santa, a missa do Crisma não deve ocorrer em boa parte das dioceses. Não haverá essa celebração na maioria das dioceses do Brasil na quinta-feira de manhã. Ela será transferida para uma outra ocasião depois que tiver passado a pandemia. Na quinta-noite, a missa da última ceia do Senhor, os sacerdotes devem celebrar sem povo, em local adequado. Na sexta-feira santa, bispos vão preparar uma intenção especial aos que estão em situação de perda, doentes e falecidos. A adoração da Santa Cruz através do beijo fica limitada apenas ao celebrante. Sábado é dia de penitência e de esperança na ressurreição. Domingo de Páscoa, não é preciso falar, é o primeiro de todos os domingos em que nós, então, teremos as várias missas, como sempre, a missa da ressurreição do Senhor. A Semana Santa, por isso mesmo, é um convite para que todos participem intensamente. É um grande retiro espiritual para o nosso povo.